Hoje é sexta-feira! Oi, meus amores, tudo bem? Hoje é sexta-feira e hoje é dia de mais uma receitinha aqui no nosso canal. Gente, há um tempo eu queria trazer essa receita pra vocês, mas como eu tava sem o ingrediente, eu nunca conseguia gravar. Só que ontem eu fui no mercado e eu acabei comprando a nossa belezinha e hoje eu resolvi gravar o vídeo pra vocês. Do que é que eu tô falando? Eu tô falando da nossa queridinha tapioca. Mas tapioca no cabelo pode? Pode sim, depois que eu te contar os benefícios que ela tem pro cabelo, né? Você vai querer fazer toda semana. Opa, vamos deixar ela aqui. E deixa eu falar um pouco agora sobre os benefícios dela pro nosso cabelinho, né? Que é isso que interessa. Mai, por que a tapioca é tão poderosa assim pro cabelo? Porque ela tem na sua composição B9, tá? Ela tem um carboidrato, ela tem também a vitamina C, E aí ajuda bastante, né? A vitamina C no cabelo. Todo mundo sabe a importância que tem uma vitamina C pro cabelo. Ela tem também na sua composição a tapioca magnésio aí, que é fundamental pro nosso cabelinho, tá? Ela tem também o ácido fólico, tá? E ela... E todos esses ingredientes, o que é que faz no nosso cabelo? Ele vai dar muito brilho, maciez no cabelo, assim, você vai sentir na primeira aplicação que o seu cabelo vai ficar muito macio, sabe? Bem gostoso. Sem contar que essa hidrataçãozinha, ela dá um brilho no cabelo que é top. Mas vamos lá, deixa eu passar... Agora que eu já falei dos benefícios pra vocês, deixa eu te passar o passo a passo como é que faz. Já separa aí a sua tapioca, um óleo da sua preferência. Eu vou usar esse aqui, ó, de alecrim, que eu tô sempre usando aqui no meu canal, que eu adoro. Eu vou usar também uma máscara hoje, eu vou usar essa aqui da Origem, tá vendo? Eu já falei dela aqui no canal, ela é muito boa, eu gosto porque a base dela é com óleo de coco, então pra mim já ganhou ponto. Você vai precisar também, assim, de meio copo d'água, dependendo do tanto de massinha ali que você vai usar. Bom, o que é que eu fiz? Eu peguei uma panela, tá? Panela normal que eu tenho em casa. Uma colher, e eu vou adicionar aqui uma colher de sopa, né? Como eu vou fazer só pra mim, eu vou adicionar uma colher de sopa da massa de tapioca. Olha só, uma colher de sopa, tá vendo? Pode ser bem cheia, tá, gente? Se vocês quiserem aumentar a receita, aí vocês botam duas colheres, aí já não vai ser mais um copo só, meio copo de água, né? Vai ser um copo de água, tá? Aí você vai despejar aqui a água, tá? Ela vai ficar assim, você vai pegar aí, eu vou usar essa espátula, mas você pode usar a colher de pau que você quiser. E vai levar ao fogo, tá? O fogo alto aí, normal. Pronto, ó, nossa massa já tá no fogo, tá vendo? O fogo nem é alto nem é baixo, normal aí que você cozinha mesmo. E você vai mexendo. Você vai ver que com dois minutinhos ela já vai começar a engrossar. Gente, duas coisas que é importante. Se você for fazer com mais ingrediente, com mais receita, né? Com mais massa, mais água, tem que mexer bastante pra cabelo dela não embolar, tá? E outra coisa também, não deixe a massa muito dura quando você estiver cozinhando, porque depois que ela esfriar, que você vai aplicar no cabelo, ela pode formar umas bolotinhas, sabe? E aí fica bem chato na aplicação. Fora isso, você vai mexendo. Vai mexendo e olha só, com dois minutinhos, tá vendo? Ela já vai formar o mingauzinho. Ela lembra muito aquela receita de maisena que eu fiz aqui. Eu vou deixar até linkado pra vocês que querem conhecer a máscara de maisena, que é super hidratante também. Olha só. Cozinhou, soldou da panela. Olha como a minha ficou, tá vendo? Não ficou nem dura demais e nem rala. Ficou um ponto ideal, tá? Você desliga o fogo. Pronto, depois do fogo desligado, eu passei ela pra esse pote meu, tá vendo? Eu vou esperar esfriar um pouquinho, tá? Que é pra poder eu aplicar os restantes dos ingredientes. Pronto, a minha massa já esfriou, né? Tá em uma temperatura bem agradável. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tanto que eu uso da minha máscara aqui dentro, tá? Eu vou botar uma colher porque é o que geralmente eu uso. Pode ser qualquer máscara que você tiver em casa, tá, gente? Pode ser qualquer uma que você tiver em casa que esteja aí no seu uso. Eu vou adicionar uma e vou mexer. Pronto, olha só como elas ficaram, tá vendo? Aí agora eu vou pegar um pouco do meu óleo. O óleo também é qualquer óleo. Se você tiver o óleo de coco também. Qualquer óleo que você tiver em casa, você pode estar aplicando, tá bom? Bom, como a minha máscara, ela já tem óleo de coco, tá vendo? Eu vou adicionar só uma colher de chá mesmo do meu óleo de alecrim. Olha só. Mas se você quiser colocar mais de uma colher também, se a sua máscara não for tão hidratante assim, quiser adicionar mais de uma colher de óleo, fica à vontade, tá? Aí você vai mexer. Pronto, depois de mexido, eles vão ficar assim, ó. Bem encorpado, tá vendo? Vai ficar um creme bem encorpado. Aplicação muito fácil. Como eu tô sempre dizendo aqui, lava primeiro o seu cabelo, tá? Tira bastante o excesso da água com a toalha. A gente tira bastante mesmo, porque vai poder a receita penetrar, tá bom? Depois você lava com seu shampoo, tirou todo o excesso da água com a toalha. Você vai aplicar a massa no cabelo como se estivesse aplicando a sua massagem, tá? Normal. Aplica bastante, tá? Aplica bastante no seu cabelo, tá? Vai fazendo aquela massagem que eu já ensinei aqui no meu canal. Faz aquela massagem bem gostosa. Massagia bem. Depois você bota na toca aí. Você pode botar na toca, na toca plástica ou naquela toca térmica, tá? Fica na sua preferência. Ou até mesmo no saco. Ou até mesmo se não tiver nenhuma toca nem nada, bota num velho saco aí que eu entendo vocês. Tá? E você bota num saco, deixa agir por 20 a 30 minutos. Gente, respeita o tempo, que é pra poder a sua receita penetrar bastante no seu cabelo e você ter um resultado aí positivo. Essa receita você pode fazer quantas vezes você quiser no seu cabelo. Lembrando sempre que quanto mais você fizer, o resultado melhor vai ser. Como eu já falei no começo do vídeo, ela vai dar maciez, vai dar brilho, né? Vai encorpar seus cabelos. Também vai ajudar aí no fortalecimento, tá bom? Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Curta, comenta, compartilha essa receita com as suas amigas. E me conte aqui nos comentários se você já ouviu falar, se você já fez, se você usa e qual foi a sua experiência com ela, tá bom? Gente, um super beijo, um ótimo final de semana. Esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa receitinha caseira. Eu espero que vocês tenham curtido aí a minha hidratação com tapioca, tá? Eu adoro ela e eu espero que o mesmo resultado que eu tive no meu cabelo, vocês possam ter no seu, tá bom? Um super beijo, um ótimo final de semana. Fica com o papai do céu. E não esqueça que toda sexta-feira temos um encontro marcado. Beijo, gente. Tchau.